Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma videoaula. Só um momentinho, deixa eu organizar aqui. E nessa aula nós iremos fazer a correção da atividade de revisão. Nós iremos corrigir a revisão de geografia e aí eu vou explicando para vocês e vou lendo e tirando as dúvidas que por acaso forem surgindo. Vou me esconder aqui um pouquinho para facilitar a leitura e a explicação, tá ok? Então, a primeira pergunta é o seguinte. A Ásia possui alguns obstáculos naturais que dificultam o desenvolvimento agrícola de algumas regiões. Explique como o clima e o relevo podem dificultar essas atividades. Então, o clima e o relevo podem dificultar a atividade agrícola ao interferirem negativamente na sobrevivência dos tipos de plantas cultivadas. Tal como em um cenário de alta altitude, onde existe muita variação climática e o ambiente se torna inóptico para a maioria dos plantios. O clima também influencia na agricultura. de forma positiva ou de forma negativa, como no caso de geadas e climas muito frios, que acabam, então, gente, com isso danificando as plantas. Desregulações, tempestades, semiáridos e outros fenômenos climáticos, eles podem, então, prejudicar as plantações. Então, por isso, tantas atividades como o clima e o relevo, elas podem dificultar o desenvolvimento da agricultura nessa região aqui do asiático. Agora, a pergunta número 2. Explique onde e como ocorre a dinâmica de monções. Então, as monções demarcam um tipo de variação climática que ocorre na porção sul e na porção sudeste da Ásia. E por isso, gente, também é chamado de Ásia das monções. Por quê? Durante o inverno, as massas de ar passam a se deslocar rumo ao oceano, tornando o clima extremamente seco na região. Então, isso é uma das características do porquê a Ásia também torna-se aqui a Ásia das monções por causa da dinâmica das monções. Ou seja, por causa dos movimentos das massas aqui de ar. Agora nós vamos para a pergunta número 3. Liderada por Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa, ocorrida entre 1949 e 1962, foi um dos maiores acontecimentos históricos. A Revolução se deu por dois movimentos, a luta dos camponeses por terras e a luta do povo chinês pela independência nacional. Que reformas foram feitas por Mao Tse-tung no decorrer do processo socialista no país? Não, as mudanças, as reformas feitas pelo Mao Tse-tung foi o plano quinquenal que consistia em estimular a industrialização e acelerar a coletivização da agricultura mediante a multiplicação de cooperativas agrícolas. Todavia, gente, ela vem sendo, essas reformas vêm sendo, todavia, vendo que não obtinham resultados positivos, iniciou a grande revolução cultural floretária, implementando um sistema educacional inovador que promovia a conscientização das grandes massas para as melhores condições de vida. Então, essas foram aí as principais reformas feitas aqui pelo Mao Tse-tung no decorrer da implantação aqui do processo socialista no país. Agora, nós vamos para a pergunta de número 4. Em 1997, Hong Kong foi incorporada à República Popular da China. O governo chinês já manifestou interesse em um status especial para o tigre asiático, que apresenta nível socioeconômico muito mais elevado, se comparando ao padrão chinês. Identifica as principais diferenças entre as economias das duas unidades políticas citadas. Nós temos, então, Formosa, que é a economia capitalista, e nós temos China, recente abertura econômica, mas estrutura altamente centralizada no único partido político. Agora, a pergunta de número 5. No dia 1º de janeiro de 1997, a Inglaterra devolveu Hong Kong à República Popular da China. Identifica o período histórico em que a China cedeu Hong Kong à Inglaterra e quais as consequências desse fato para as economias de Hong Kong e da China. A China, gente, cedeu Hong Kong à Inglaterra em decorrência da Guerra do Ópio, que aconteceu lá no século XIX. Hong Kong deverá se transformar em uma porta de entrada capitalista da China. Então, a China segue o modelo socialista, porém, com abertura ao sistema capitalista. Número 6. Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do mundo em função do seu imenso mercado consumidor e de um sistema político-econômico peculiar, denominado por alguns estudiosos de socialismo de mercado. Apresente duas razões que justifiquem a utilização deste termo para definir a situação chinesa. A China tem um grande mercado consumidor e mão de obra especializada. Baixo custo. Assim, para usufruir desta entrada, vários outros fatores têm promovido uma zona de comércio. Mercado. Uma abertura para o mundo socialista. Podendo assim crescer. Até então, a China é o país que tem o maior crescimento econômico, tendo já superado os Estados Unidos. Tendo já superado os Estados Unidos. Agora nós vamos para a pergunta de número 7. Na pergunta de número 7, assinale as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Com 49,9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 30% das terras emersas do mundo, a Ásia é o maior continente do planeta. Resposta correta é verdadeira. Essa resposta é verdadeira. B. O continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional do mundo. Na verdade, não é a Índia. É a China. A China é... Realmente, o continente asiático é populoso. Porém, a China é o mais populoso, vindo em segundo lugar a Índia. Então, é falso. Letra C. Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia deste continente baseia-se nas atividades agrícolas. Ela é falsa, porque os países asiáticos não são todos considerados subdesenvolvidos. Tem alguns que estão aí em desenvolvimento. Então, ela é falsa. D. A Ásia, em especial, os países do Oriente Médio, é responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial. Então, resposta correta. Essa resposta é verdadeira. Então, vocês vão marcar V. Letra E. O Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul e a China outros países de grande industrialização. Resposta verdadeira. Oito. Sobre os aspectos físicos da Ásia, é correto afirmar que A. A Grande Muralha da China é considerada a única educação visível, a educação humana visível do espaço? Não. As pirâmides do Egito também podem subir do espaço. Então, é falso. B. Na Codileira do Himalaia, são os pontos mais altos do planeta? Não. Errado. C. O relevo asiático é caracterizado por planícies de baixa atitude, não havendo, portanto, grande cadeia de montanha. Verdadeiro. A única cadeia de montanha que tem é os Himalaias. Então, a letra correta do número oito é a letra C. Agora, a pergunta de número nove. Devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década de 1970, além da localização, quatro países da Ásia ficaram conhecidos mundialmente como os tigres asiáticos. Marque a alternativa que indica essas quatro nações. Então, os países que fazem parte desse bloco chamado de tigre asiático são Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, que é formosa, e Singapura. Singapura. Então, a resposta correta é a letra C. Pergunta de número dez. A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variáveis. Nesse sentido, indica os principais elementos da economia viável. Falta. A Ásia é um continente que tem apresentado grande desenvolvimento econômico. Entretanto, as desigualdades socioeconômicas estão se identificando entre os países asiáticos. Japão e Coreia do Sul possuem elevados indicadores sociais. A economia dessas duas nações é extremamente desenvolvida, havendo uma grande força industrial. A China e a Índia também estão apresentando acelerado desenvolvimento industrial. No Oriente Médio, a economia baseia-se na extração mineral, especialmente na produção de petróleo e gás natural, visto que baseia-se na extração mineral, especialmente na produção de petróleo e gás natural, visto que essa região comporta cerca de 50% das reservas mundiais de petróleo. No entanto, a maioria dos países asiáticos tem a agricultura principal de atividade econômica. empregando mais de 50% da força de trabalho asiático. Índia, Paquistão e Bangladesh são os principais produtores agrícolas do continente. A Ásia é responsável por 90% da produção de arroz no mundo. Décima primeira, assinale a alternativa cujo país indicado não pertence ao continente asiático. Cheixeles, Bahrein, Filipinas e Uien. Então, desses quatro, o único que não faz parte do continente asiático é o Cheixeles. Doze, assinale a única opção que indica um país da Ásia. Malau, Andagascar, Benin e Laos. Então, só Laos que faz parte da Ásia. Então, a letra D está correta. Agora, nós vamos para a pergunta de número 12. Aliás, de número 13. Na próxima página. Na figura abaixo, estão indicados por números três países do continente asiático. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre número de denominação do país e características. Então, nós temos número 1 e número 2. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre número, denominação do país e características populacionais. A. Nepal, alta densidade demográfica? Não. Catar, baixa densidade demográfica? Não. C. Paquistão, alta densidade demográfica? Não. Indonésia, baixa densidade demográfica? Não. E. Arábia Saudita, baixa densidade demográfica? Verdadeiro. Então, número 13. Pergunta correta. Letra E. Décima quarta. Tipo de formação florestal típica do clima frio ocorre nas altas latitudes do hemisfério norte. Na Ásia, cobre mais da metade do território da Rússia e caracteriza-se pela homogeneidade das espécies. Essa formação foi ainda, é muito explorada, antes basicamente utilizada como lenha. Atualmente, é importante matéria brula para as indústrias moveleiras e de papel. Ela é dominada. Letra A. Koundra, B. Estepe. Letra C. Savanas. Letra D. Floresta temperada. E letra E. Taiga. Então, a resposta correta é a letra E. Taiga. Então, vocês vão marcar aqui a letra E. Taiga. Décima quinta. A região meridional do continente asiático tem características climáticas peculiares. As condições de clima são resultantes do mecanismo decorrente da alternância dos ventos que provocam secas prolongadas ou períodos longos de chuva. Na estação de inverno, os ventos sopram do continente para o oceano, provocando queda de umidade. Porém, no verão, os deslocamentos dos ventos são do oceano para o continente, provocando aumento significativo da chuva. O clima predominantemente dessa área é denominado. A. Equatorial. B. Monções. C. Subtropical. D. Tropical de altitude. E. Temperado. Então, a resposta correta é a letra B. De monções. Então, o número 15, vocês vão marcar a letra B. Monções. Então, a região aí do continente asiático tem essas características peculiares aqui, que é, então, os climas de monções. Agora, nós vamos para a pergunta 16ª. Entre os fatores responsáveis pela diversidade climática encontrada no continente asiático, marque a alternativa correta. A. As grandes extensões leste-oeste do continente provocam diferenças consideráveis na radiação solar. B. As formas de relevo diversificadas, cujas altitudes mais elevadas, além de influenciar diretamente na temperatura, atuam como barreiras para a passagem de massa de ar, mas a influência de altitude não é muito observada no continente. Então, essa resposta é verdadeira. Então, vocês vão marcar a letra B, é verdadeira. A letra C. Maritimidade e continentalidade, está errada. Letra D. O continente sofre apenas a ação das correntes marítimas frias. É errada. Letra E. As massas de ar, que são grandes porções de ar, que se deslocam na atmosfera. É errada. Então, a única alternativa certa é a letra B. Então, vocês marquem aí a letra B. Agora, nós vamos para a pergunta 17ª. É um deserto localizado entre a China e a Mongólia. Este é um deserto frio, com temperaturas entre 3 graus negativos e 3 graus Celsius positivos. Um fenômeno interessante e destruidor que ocorre neste deserto são as temperaturas de areia, que formam pela baixa umidade relativa do ar. O trecho acima refere-se ao... Letra A. Deserto da Arábia. B. Deserto de Goblin. C. Deserto de Lutz. B. Grande deserto indiano. E. Deserto de Taklamakan. Então, a resposta correta é o deserto de Goblin. Então, letra B. Vocês vão marcar a letra B. Agora, a pergunta de número 18. Na pergunta 18, nós temos o seguinte. Observe o mapa de climas da Ásia. Considerando a relação direta entre os tipos de clima e de vegetação, indique a alternativa que corresponde às formações vegetais predominantes dos climas. Polar, frio, tropical, desértico e sem áreas, respectivamente. Então, a resposta correta, gente, é a letra C. Então, observando aqui o mapa de clima da Ásia e as correntes marítimas, é possível identificar que a resposta certa é a letra C. Tundra, taiga, floresta fluvial, subtropical e temperada. Vegetação de deserto e pradarias e estepe. Então, essas são as características aqui do mapa, aliás, do mapa do clima da Ásia. E que esse tipo de clima, eles vão estar diretamente ligados com o tipo de vegetação. Então, o tipo de vegetação é característico aí do tipo de vegetação. Agora, nós vamos para a pergunta 19ª. A vegetação original asiática presente no extremo oriente e o sudeste da Rússia e que é caracterizada pela perda de folhas durante a estação fria é A. Tundra, B. Savanas, C. Taiga, D. Floresta temperada e vegetação de altitude. Então, a resposta correta, gente, é a letra D. Floresta temperada. Então, a vegetação original asiática, aqui, presente no sudeste da Ásia, é a floresta temperada, onde a estação aí é fria. Floresta temperada é onde perde as folhas durante o período da estação fria. Agora, nós vamos para a pergunta de número 20. E aí, nós vamos concluindo a correção da atividade de revisão. Clima que está presente no extremo norte do continente asiático. Então, nós queremos saber aqui o clima que está presente aqui no norte do continente asiático. Geralmente, o seu território de abrangência é coberto por neve durante cerca de nove meses por ano e apresenta temperaturas médias de 30 graus negativos. Durante o verão, floresta uma vegetação rasteia, formada principalmente por musgos e líquidos. Este clima é o clima polar, clima temperado, clima frio, clima subtropical, clima de altitude? Então, a resposta correta é o clima polar. Então, aqui, este clima que se refere à pergunta 20, aqui, que fazem surgir a vegetação rústica e líquidos, é o clima polar. E aí, gente, agora eu vou voltar com o meu rostinho para despedir de vocês, ok? Então, gente, eu quero deixar para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida que forem sanando aí com vocês ao fazerem a correção, vocês podem me consultar, que eu estou aqui para atender vocês das 7 às 11 horas. Então, eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.